Bom, a Fractal Networks está trazendo para o Brasil a solução de planta virtual de energia. A gente é uma empresa de dados, a gente faz a coleta e análise de dados de todo o fluxo de geração, geração distribuída e o consumo da energia. A gente consegue conectar as empresas que estão comercializando energia, que estão gerando energia distribuída no mercado, a gente consegue fazer a conexão direta entre a geração e o consumo de energia, otimizando todo esse fluxo e conseguindo gerar, então, uma otimização local e o consumo local de energia para essas regiões. A gente tem uma planta funcionando na região de Oxford, na Inglaterra, onde a gente, aplicando lá os conceitos dentro de um bairro inteligente, a gente consegue otimizar a energia local desse bairro.